E um londrinense foi preso acusado de vários roubos hoje à tarde lá em Rolândia. O Mike Cardoso da Silva, de 22 anos, mora no Jardim Leste-Oeste, em Londrina, mas foi preso em Rolândia. Ele é acusado de ter cometido pelo menos sete roubos desde a última sexta-feira. Segundo as vítimas, ele chega de moto, mostra a arma e leva todos os pertences. Ele levou meu óculos, mas que tinha valor. Como é que foi? Aí ele chega e não fala nada para as pessoas, mas se a pessoa não for entregar, ele pega e aponta um revólver. Estava usando uma arma? Estava. E ele chegava de moto, como é que era? Ele chegava de moto, ele passava, quando a rua não tinha ninguém, ele voltava e abordava as pessoas. O acusado foi preso depois de um cerco policial montado aqui em Rolândia. Uma das vítimas o reconheceu e chamou a polícia. Ele abandonou a moto e entrou em um ônibus, tirou a blusa, mas foi pego mesmo assim. E com a ajuda da população que estava apoiando a viatura na questão de denúncia, a gente conseguiu e teve denúncia via 190 de que um elemento estaria estacionado, uma moto, no centro e tinham pego um ônibus no sentido, um ônibus metropolitano que estava tomando sentido a Pucarã. Diante disso, já com as três viaturas empenhadas, a gente conseguiu abordar esse ônibus e localizamos esse elemento dentro do interior do ônibus, onde, posterior a isso, o mesmo apontou onde estava a moto e já levado para o batalhão, todas as vítimas dos roubos anteriores que a gente conseguiu contato com todas, essas reconheceram esse. O modo operante deles chegava nas vítimas, abordava, ameaçando-as, andou molestando algumas meninas e tomava o que tinha, celular e o que tinha no bolso e pegava a moto e empreendia fogo. Você tem mais crimes, além desses aqui em Rolândia? Saiu lá de Londrina, veio para cá, você tem cometido roubos também na cidade de Cambé, como é que é? Eu não quis falar muita coisa não, mas tá bom, vamos perder muito tempo com esse cara aí.